Considerado um sucesso pela Friocruz, o programa implementado no Xingu conseguiu reduzir em até 99% os casos de malária nas cidades próximas à usina hidrelétrica Belo Monte. Dados divulgados pela empresa Norte Energia mostram que a redução no número de casos da doença foi muito acima do índice esperado nas cidades que ficam no entorno da usina hidrelétrica Belo Monte, chegando a zerar na região da Volta Grande do Xingu, uma área com grande incidência da doença, que nas cidades banhadas pelo rio Xingu é considerada endêmica. Segundo a empresa, o sucesso do programa se deve pela forma como as ações foram realizadas. Além da qualificação de profissionais de saúde em parceria com os municípios, foram distribuídos medicamentos e insumos adequados às prefeituras para que pudessem combater de forma efetiva o mosquito e os sintomas da doença. As equipes de saúde ainda puderam contar com instruções sobre o programa e a malária, o que possibilitou a conscientização da população, um investimento de cerca de 46 milhões de reais. Segundo dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, as ações reduziram em até 99% os casos de malária em seis cidades. Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu e Pacajá, em relação aos índices registrados antes da criação do programa. No Dia Mundial de Combate à Malária, o 25 de abril, o Programa de Ação para o Controle da Doença busca chamar a atenção justamente para a malária, que ainda infecta aproximadamente 249 milhões de pessoas em todo o mundo e faz do Brasil uma região endêmica, principalmente nos estados que compõem a região norte. Executado entre os anos de 2011 e 2021, as ações do programa contaram com a parceria das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Pública e do Distrito Sanitário Especial Indígena. Nesse período, foram entregues 222 veículos, entre caminhonetes, motocicletas e voadeiras, 147.161 insumos, como mosquiteiros impregnados de inseticida, testes rápidos, lâminas, material de laboratório, microscópios e recursos para a contratação de enfermeiros e agentes de endemias. O resultado foi a queda histórica de ocorrências, de 10.838 casos no ano de 2011 para 875 em 2023. Com isso, alguns dos municípios saíram da classificação de alto risco de malária e, atualmente, todos estão na faixa de baixo risco. Pacajá, em 2011, tinha uma população de 42 mil habitantes, chegou a registrar 4.563 casos positivos e viu o índice cair para 58 ocorrências em 2021. As ações do programa foram mantidas entre 2021 e 2023, nos municípios de Altamira, Anapu, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, por meio de um termo de compromisso firmado entre a Norte Energia e o Ibama. Nos últimos dois anos, o programa conseguiu zerar os casos de malária originários na região da Volta Grande do Xingu.